Uma grande operação para instalar vigas de um viaduto causou congestionamento hoje na BR-153. Essa situação deve permanecer assim até domingo, quando o trabalho será concluído. Com fluxo de 7 mil veículos por dia, a rodovia transbrasiliana ficará com o trânsito restrito para apenas duas faixas nos dois sentidos, por conta da obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Além das interdições parciais de pistas, os funcionários da concessionária estão fazendo operação siga e pare no trecho, paralisando os veículos quando há necessidade de manobra dos caminhões e dos guindastes. A recomendação é evitar a região. Caso não seja possível, opções de desvios por dentro da cidade estão sinalizados.